Sinônimo de luxo e glamour, e dona de um design arrojado, a marca alemã Porsche faz parte da história do automobilismo mundial. Mas não são apenas os carros que se destacam. Fora das pistas, são os relógios, óculos e outros itens que roubam atenção. Todos, aliás, partiram do mesmo design, que criou as curvas que encantam os apaixonados por automóveis mundo afora. Bom, a Mônica nos trouxe agora até a loja Porsche Design, que fica aqui em Beverly Hills, e aqui que você traz seus clientes que possuem tratamento VIP, né? Isso, muitos dos meus clientes gostam de vir aqui na loja Porsche por causa do design, de ser diferente, e porque a maioria dos meus clientes tem tratamento VIP, né? E geralmente é o Giancarlo que nos recebe aqui na loja Porsche. Cuidado, Giancarlo é o gerente aqui da loja, vai explicar pra gente um pouquinho do conceito desse produto diferenciado. Oi Giancarlo, o que é o Porsche Design? Sim, Porsche Design é uma marca de lifestyle luxuriante, que foi fundada em 1972 pelo professor Ferdinand Alexander Porsche, que é o inventor, o designer e o criador da Porsche 911. E, depois de 41 anos, nós obviamente expandimos a nossa marca, e agora nós temos várias categorias diferentes diferentes, de forma de esporte, a fashion, a acessórios, a watches, e uma característica de Porsche Design é que é muito inovador em elementos, como as intercânguas lentes nos nossos sanguíneos, o titanio nos nossos watches e nossos sanguíneos, e a primeira primeira camada branca que nunca foi produzida. Música 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 Estes são um dos nossos melhores vendidos. Estes são os toquios de Tokyo. E você pode ver no trás, eles têm uma espécie de sombra. Então, isso é bom para conduzir em alta velocidade, usando o mesmo chão, o mesmo chão, para a brake e a gas. Então, isso vai te ajudar na performance. Estas são muito boas que você pode usar diariamente, mesmo com a roupa ou jeans, mas também é ótimo para a racetrack, se você quiser usar lá. Estes são muito importantes para a design de porsche. Como você pode ver, eles têm uma espécie de suspensão, e isso é chamado de porsche de porsche. Isso absorbe muita energia quando você vai rodar. Eles têm uma espécie de design após a Carrera GT, que é uma das mais importantes porsche que já foi fabricado. E eles têm uma espécie de espécie de sombra que absorbe sua energia. Então, quando você vai rodar, isso vai ser muito bom para seus negros. Esse aqui é o Heritage Chronograph No. 1. Isso é o primeiro porsche de design de porsche que foi feito por professor porsche. Ele foi designado em 1972, e a sua ideia foi ter algo muito fácil de ler, simples, olhando bonito, masculino e branco. Então, naquela época, em 1972, não tinha porsche de porsche de porsche, apenas porsche ou porsche. Então, para nós, isso foi um ponto muito novo de porsche. E, desde então, nós ainda temos a porsche na nossa coleção, e porsche de porsche muito bem. Isso é muito importante para a porsche de design. Esse aqui é chamado a Tecflex. Ele vem em diferentes variáveis, como a Stainless-Steel, Stainless-Steel e Gold, ou apenas Black. E você pode ver que isso é uma grande analogia com a indústria. Porque nós usamos o Tecflex, que é usado em carros, especialmente em carros, para ferramentas, ou para ferramentas, para ferramentas de porsche de porsche. Então, nós usamos essa parte, que é como uma peça de Stainless-Steel, e usamos isso para porsche. Então, parece muito bom quando você pressa, e isso também é um dos maiores de porsche de porsche. Bom, gente, é claro que eu iria provar um pouquinho da coleção feminina. E olha só esse Trend Coat, que é da coleção nova, toda de couro linda, né, gente? Super fashion! E o Giancarlo vai explicar para a gente um pouquinho, fala um pouquinho dessa nova coleção, Giancarlo. Sim, claro! Essa é a beleza, parece muito bom para você. Essa é a car coat, e a nova coleção é urban modernista, e a inspiração é, obviamente, para algo fácil de usar, bonito e muito jovem. E a qualidade, claro, é muito importante para porsche de design. Na verdade, nós usamos a lenda top, e você pode ver a laser cut, que usamos para finir os pedidos. E também usamos a combinação de diferentes materiais, então você pode ver a linha dentro, que não é em leite, e nem no material usado para nílon, mas é completamente diferente. E é como uma fábrica de estrelas. Também os botões, são snaps, que são muito importantes para nós. Você vai encontrar snaps em muitos pedidos, e snaps e zíperes são muito importantes. E a linha feminina não termina por aí. Bolsa também é uma paixão das mulheres. Giancarlo, pode mostrar para nós essa bolsa linda? Sim, é muito linda! Esse é o twin bag. É o primeiro porsche de design handbag para as mulheres. E você pode ver, é completamente feito em Itália, por mão, em uma pequena fábrica, perto da Florence. E uma boa característica desse bag, são os braços. Você pode extender os braços, e o usá-lo como um braço de estrelas. Então, em dois, com um bag, você tem dois looks diferentes. Você tem dois looks diferentes, então pode ser usado como braço de estrelas. O que vocês acharam? Super combinou comigo, né? As peças que a gente escolheu para mostrar para vocês, são as que carregam a história da Porsche Design. Mas a loja tem muitas outras opções, que merecem ser conferidas de perto. Ficou curioso? Entra lá no site, PorscheDesign.com